Eu tenho dois filhos, um de 4 anos e meio e outro de 2 anos e meio. Ambos, obviamente, na escola já. E, assim, eu, primeiro, eu me envolvo muito no processo de aprendizagem deles. Leitura, eu faço muita leitura com eles, enfim, à noite, quando eles vão dormir, coloco eles para dormir com uma leitura. Faço aquela coisa da brincadeira de ir acompanhando com toda a história, acompanhando com o dedo, para eles começarem a brincar com as letras. O mais velho já começa a fazer uma brincadeira ou outra de mostrar uma palavra, mostrar uma sílaba, ele começa a interagir. E é uma troca muito legal, né? Eu acho que é muito bacana, não só para eles, certamente, mas para mim também. Porque eu recebo de volta essa troca deles e o reconhecimento e a emoção de estar ensinando junto com eles e aprendendo junto com eles no momento que eles estão no momento de aprendizagem deles.